Música 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 E é de nada na boca, quando eu abro pra você E é de nada na boca, quando eu abro pra você E o meu coração é, que o meu amor será, que a dor me dá prazer E o meu coração é, que o meu amor será, que a dor me dá prazer E o meu coração é, que o meu amor será, que o meu amor será, que a dor me dá prazer E o meu coração é, que o meu amor será, 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 que Música 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 Música